Ministério de Obras Públicas e a início prevê orçamento a muito dólar americano milhão atos rua nem nulo, o objetivo é implementar o projeto FON e atingir um rua rua nulo. Mais bem montante orçamento, equipa ajustamento orçamento de CIDI e reduz tia milhão hito nulo resim rua, no orçamento do Ministério, relade milhão atos ida walo nulo resim walo. Redução orçamento e equipa ajustamento do Ministro de Obras Públicas até o orçamento do CIDI e o projeto de CIDI e o projeto de CIDI e o projeto de CIDI e o projeto FON. O projeto de CIDI e 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 o coordenamento do governo australiano, o governo timor-lésimo da Ossama, 41 troços de Seção Estrada Rurais de CIDI. Nós estamos no orçamento da área, na área de poupança, uma casa de redução. Tinha um projeto que funcionou na área, depois a leitidade, 33, os seus suco 77, e a gente viu que é tão acessível a leitidade, a linha de leitidade. Depois, nós, o projeto que funcionou na área de poupança, também tem a meta, o projeto que funcionou na área de poupança, e, por exemplo, na área de poupança, nós estamos no 8º governo, e o nosso programa, atingiu 500 quilômetros. Então, nós estamos no 41 troços para a área de poupança, por volta de 270 quilômetros, e depois está na área de poupança, então, nós estamos atingindo a meta para a área de poupança. Só que a minha situação não é, então, eu tenho que ir lá, a exigência eu tenho no Parlamento Nacional, então, eu tenho esforço, uma casa, tenho a dedução, atua, atua, e, globalmente, o governo contribui para a poupança, a dedução, o orçamento não é, mas o governo compromete a ela. Revisão do orçamento na equipa, justamente, conclui o ONU, não se apresenta reconselho o ministro extraordinário, e, a semana, oem, pode debate no ralo à aprovação. Ministério de Obras Públicas, no orçamento, Tina Andrinho, Rua Nulo, Ressensia, executa o ONU por cento, o aluno, Ressens Lima. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Ziamen. Ministério de Obras Públicas